Fala galera, beleza? Aqui que fala o Jogo Gabriel Matos e hoje eu estou fazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo do Planet Coaster pelo modo carreira do jogo. Bom, antes de começar o vídeo em si, tá? Se você por acaso ficar desparguedas aqui ou não está inscrito no canal por algum motivo, não esquece de se inscrever no canal, tá? E apertando o botão de subscrever, não se inscrever, tá ok? E não esquece de ativar o sininho, tá? Se você estiver pelo computador, né? O desktop, né? Ou pelo notebook ou até pelo aplicativo, tá? O que eu sugiro para quem está no celular, tá ok? Porque é importante para receber notificações, porque ultimamente o YouTube anda meio esquisito, não tem avisado as pessoas, não tem mandado vídeo para as pessoas quando saiu. Bom, outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Essa semana, na semana seguinte, eu talvez não consiga gravar mais um episódio do Planet Coaster, tá? Além desse, tá ok? Porque eu vou estar em semana de prova, tá? Acho que vou ficar duas semanas para poder gravar, tá ok? Eu, eu, tá, eu devo avisar no vídeo, tá ok? Porque eu vou entrar em semana de prova, estou cheio de trabalho para fazer, então, tá ok? Eu tenho que focar na minha faculdade e no meu curso em inglês, que a prova vem logo depois, tá ok? Mas, vai continuar normal, tá ok? Depois, tá? Só, só esse aviso. Bom, voltando ao vídeo em si, para quem não viu no episódio anterior, eu estava no segundo episódio do Agra Pirata, a gente tinha começado de novo. Porque lá no primeiro episódio, eu tinha feito tudo errado, tá? Mas vamos lá, tá ok? Bom, é, vamos clicar em jogar aqui, modo carreira do jogo, e tá aqui, tá? É, a gente estava aqui, a gente não completou nenhuma coisa, tá ok? Nenhuma estrela ainda, vai demorar ainda, esse pack vai demorar bastante, eu acho, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar o vídeo e vamos dar continuidade aqui. Bom, é, nas redes sociais sempre estarão na descrição do vídeo, tá? Ou no Instagram, Twitter, a página do Facebook, e o grupo no Facebook, tá ok? E o link do Após, tá? E do Padrim também, tá ok? Que é uma forma de você me ajudar imensamente, tá ok? Uma diferença de assinatura, mas, claro, vocês podem cancelar a qualquer momento, tá ok? É muito importante para continuar o canal, eu vou estar postando o vídeo, mas uma forma de você me retribuir, tá ok? E de vantagem, né, de recompensas para vocês, vocês vão receber algumas vantagens, tá? Lá estão explicando tudo direitinho, tá ok? Vocês têm a opção do Após, tá? E do Padrim, são sites super confiáveis, tá ok? Então, a partir de 5 reais por mês, vocês recebem as vantagens. Mas se você não puder, ou precisa fazer uma doação única, me manda um e-mail, tá ok? Nesse momento vai estar aparecendo aí, aí embaixo, contatojoagabrielmats.com, tá ok? O máximo com um T só. E aí vocês mandam um e-mail, para esse e-mail que eu mando os tais necessários fazer o depósito. Bom, carregando aqui, eu não percebi, tá ok? Vamos lá. Para quem não viu o episódio inteiro, eu tinha botado esse brinquedo aqui, né? E o carrossel, tá ok? E decorrado um pouquinho, mas eu não vou mexer em mais nada, tá? Senão eu estou enlascado, tá ok? Eu acho que a gente vai ficar mais, como se fala? Mais quieto dessa vez, não vai fazer muita coisa nesse episódio, tá ok? É... Deixa eu ver uma coisa. É, aqui tá pouco mesmo, mas não tem muito o que fazer. Vou botar mais fortes aqui, só para poder tentar decorar um pouco aqui, ok? Porque isso acaba prejudicando também o... Pronto, vamos ver se vai melhorar um pouco isso aqui. Eu não quero gastar muito dinheiro também, senão eu estou mais caro. Pronto, eu acho que agora vai estar bom, não é possível. É, não mudou muita coisa não, mas... Eu não posso... Vou botar cinco aqui. O outro vou deixar, porque o outro está... Gente, eu vou dar uma acelerada no tempo aqui, tá ok? Só para passar o tempo. Ó, eu acho que está melhorando um pouco. Vou ficar no lucro. Eu acho que agora eu consigo. Pelo menos o primeiro desafio. É, vou conseguir. Ótimo. Pelo menos aqui, ó. E aqui, aqui vai demorar um pouco, mas... Pelo menos o primeiro eu vou conseguir, o lucro mensal. Talvez eu consiga. Não, vou ver se temos. Ah, não. Ai, ferro. Fiquei contratar um segurança aqui. Vou botar aqui, peraí. Eu vou botar um brinquedo aqui, tá, gente? Eu quero botar o mais barato aqui. Eu vou botar aqui, tá, gente? Eu vou botar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma